Virada aqui na ressacada, Cortes, levantou pro Loco, abriu, tocou de cabeça, gol! Marça Azevedo, rolou pro Andrezinho com espaço, chegou, tocou pro Marça Azevedo, cruzamento, restarinho, olhe gol! Anderson Daronco, Andrezinho levantou, toque, gol! Agora voltou na esquerda, Felipe Gabriel, levantamento de Loco pro Loco, abriu, de novo, entrou, Zébio, é o que é sol, gol! Botafogo tomou a iniciativa, contra o Palmeiras extremamente bem postado, defensivamente, saiu na cara do Goxias no segundo! E o Botafogo vence 1 a 0, lidera o Campeonato Brasileiro momentaneamente, olha o Lodeiro no cruzamento, um toque de cabeça, tá lá! Gol! Time do Botafogo, vamos ver essa tentativa do cruzamento, Renato! Gol!